Ferrari correndo de azul em Miami, mercado de pilotos movimentado e grande patrocínio para os vermelhos. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo ferrarista de agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos para um vídeo ferrarista e vamos começar com Carlos Sainz, isso mesmo. Isso porque o empresário e primo do Carlos Sainz afirmou que teremos mudanças grandes no mercado nas próximas semanas. Ele fala para a gente ficar tranquilo que não vai ser entre China e Miami, pelo menos não da parte do Carlos Sainz, mas que sabe sim que terá alguma movimentação nas próximas semanas. E aí vem a pergunta, que movimentação é essa? Ele, como empresário, obviamente sabe muito bem como está rolando aí o tabuleiro da Fórmula 1, como as peças estão se movimentando. As duas grandes vagas que você tem hoje abertas são Mercedes e Red Bull, porque o Pérez ainda não tem a renovação garantida. Então essas são as vagas mais cobiçadas, obviamente, e o Sainz também está aí nessas vagas na briga. Só que você tem várias outras equipes ali, de meio de pelotão, que ainda não tem os seus pilotos, a sua dupla garantida. Por exemplo, a Williams tem que ver quem ela vai botar no lugar do Sargent, a Toro Rosso lá, a Visa Cash App, tem que ver se vai ficar com o Daniel Ricciardo e com o Tsunoda mesmo, a Sauber tem que confirmar se vai ficar com a dupla Botas Joe. Então você ainda tem algumas equipes para definir o que ela quer. E a Sauber, no caso, tem também o fator Audi, que estão atrás do Carlos Sainz, conforme até foi dito pelo Real Multimarco, né? Eles teriam dado uma proposta aí muito boa financeiramente falando para o Carlos Sainz para se juntar ao projeto, que em 2025 seria só a transição e em 2026 já seria a Audi por si só. Então o mercado tem vagas abertas, com duas vagas sendo as principais e que está todo mundo querendo saber o que vai dar. A Mercedes vai puxar o Antonelli? Vai contratar o Sainz? A Mercedes vai continuar atrás do Verstappen, como mostramos aqui em vídeo recente que o Toto Wolff, depois do grande prêmio da China, já está atrás do Verstappen de novo, está mandando ali as indiretinhas, está elogiando, massageando o ego e tal. Quem que vai para a vaga da Red Bull? O Pérez vai continuar? Ele vai ser substituído? Vai o Sainz para essa vaga? Vai outro piloto? Tem gente falando que vai ao Lawson, eu acho muito difícil o Lawson. O Ricardo já é praticamente carta fora do baralho. Então quem vai para essa vaga? Já que o Alonso confirmou que vai ficar na Aston Martin, então você não tem mais esse impacto do Alonso no mercado. Então quem vai para essas vagas? Aí o mercado, claro, fica muito movimentado e tem também a possibilidade de jovens pilotos naquelas equipes que citamos agora há pouco, de meio de pelotão. Quem sabe algum piloto vindo da Fórmula 2? Quem sabe algum piloto que hoje é reserva? Quem sabe trazendo algum medalhão de volta? Você tem muitas possibilidades, o mercado está aberto e deve então, de acordo com o Carlos Honório, ter sim mudanças. Quero saber de você o seguinte, quais as peças que você gostaria de ver aí em cada uma dessas equipes? Fala aí nos comentários, quem você acha que deveria ir para a Mercedes, para a Red Bull, para as outras equipes ali de meio de pelotão? Fala aí qual seria o seu grid ideal. Eu sei que o Drogovic vai aparecer em alguma equipe aí, então fala aí nos comentários. Bom, continuando sobre Ferrari, uma notícia muito interessante está saindo aqui do Aaron Deckers, que é o seguinte, na verdade o Aaron Deckers está pegando uma informação lá do Sport Business, né? Mas enfim, o link vai estar na descrição como sempre deixo para vocês. A Ferrari parece que vai sim fechar um contrato de patrocínio que é próximo ou idêntico ao que a Red Bull tem com a Oracle, que é o maior da Fórmula 1 já feito. São ali cerca de 500 milhões de dólares por alguns anos e ainda tem a parceria em termos de tecnologia também de desenvolvimento. E essa parceria da Ferrari seria com a HP, sim, aquela HP que você conhece aí, por exemplo, dos notebooks, né? Dos eletrônicos em geral, você tem a HP, que é uma empresa bem famosa e estaria então prestes a ser anunciado um contrato dito aqui como massivo em que seria na casa dos 90 até 100 milhões de dólares por ano. Então algo muito parecido com o que a Red Bull tem com a Oracle, né? Que se for aí cinco anos você tem na casa dos 500 milhões de dólares pelos cinco anos. Só que assim como o acordo entre a Red Bull e a Oracle, você tem também uma colaboração tecnológica entre Ferrari e HP. Eles vão dar suporte no desenvolvimento do carro através de softwares, já que na era moderna da Fórmula 1 essa é sim uma área muito importante e eles podem então contribuir consideravelmente com esse tipo de desenvolvimento. E somente na próxima temporada a HP deve se tornar uma parceira título da Ferrari, aquela que aparece no nome, né? Por exemplo, Ferrari HP, HP Ferrari, como a gente tem a Money Grain Haas, Oracle Red Bull, enfim, esse tipo de coisa, né? O patrocinador que bota mais dinheiro acaba tendo o nome ali na equipe, coloca o nome no nome oficial da equipe da Fórmula 1 para ter essa visibilidade. A princípio, essa parceria deve ser confirmada em breve, nas próximas 48 horas, já que pela política da própria Ferrari, a partir do momento em que a assinatura é feita do contrato, você tem 48 horas para anunciar a parceria. Então, vamos ver se eles vão estar anunciando isso nas próximas 48 horas, lembrando que é uma parceria a partir de 2025, já com o Lewis Hamilton na equipe, aquela coisa toda. E aproveita que tem camiseta da Ferrari, do Sainz, do Leclerc, do Hamilton na Ferrari, na Paddock BR, o link está na descrição, cupom RessacF1 para desconto e frete grátis, e tem camisetas de todas as equipes e pilotos para vocês aí. E também tem a Instant Gaming, nossa parceira de jogos e gift cards com os melhores preços, os melhores jogos, jogos de corrida, jogos de ação, tudo lá entra também na descrição. Por último, mas não menos importante, a notícia mais curiosa que nós vamos ter aí durante um bom tempo na Fórmula 1, a não ser que aconteça alguma outra bomba aí, né? Porque eu já falei que não ia ter nada muito maior do que algumas notícias aí no início da temporada, aí vem Hamilton na Ferrari e tal, aquela coisa toda, mas então nós temos a notícia que é o seguinte, a Ferrari deverá correr de azul no Grande Prêmio de Miami, isso mesmo, você não ouviu errado. E pelo que está sendo dito, não parece que vai ser uma pintura assim, uma listrinha azul ali do lado, uma faixinha, não. Pelo que está sendo dito, eu não tenho como confirmar isso, já que a Ferrari só vai anunciar ali próximo ao Grande Prêmio de Miami a sua pintura, mas parece que o carro mesmo vai ser todo pintado de azul, ou pelo menos consideravelmente pintado de azul, vai ser uma Ferrari muito fora do padrãozinho. Eu não consigo nem me lembrar, se desde que eu acompanho a Fórmula 1 ali de, sistematicamente de 2006 pra cá, se a Ferrari em algum momento correu, sem ser ali pré-temporada ou algo assim, com uma cor sem ser o vermelho. Eu não consigo me recordar pra ser bem sincero, eu acho que não, né? O pessoal aí que tem a memória melhor, por favor, diz aí nos comentários se você lembra de alguma coisa nesse sentido. Mas existe um motivo pra isso, tá? Não é aleatório, não. A Ferrari não simplesmente acordou e falou, ah, vamos correr de azul. Eles vão estar comemorando os 70 anos da entrada da marca nos Estados Unidos e também vão estar já fazendo uma alusão ao campeonato de 1964 em que a Ferrari chegou a correr sim na divisão dos carros norte-americanos na época e correu de azul e branco. Isso foi feito em protesto porque eles estavam querendo que a FIA homologasse o carro 250 LM para o uso de esportivo. Então, como o carro não foi homologado, a Ferrari fez esse protesto, colocando seus carros na divisão norte-americana e tendo as cores azul e branco. Então nós teremos uma Ferrari azul para o Grande Prêmio de Miami, o que vai ser muito curioso. Quero ver como é que vai ficar. Estão falando aí que vai ser aquele azul meio argentina, você tem também uma tonalidade mais escura e parece que vão ter as duas tonalidades, então ela vai fazer o quê? Ela vai botar um carro de uma cor, outro carro de outra? Bom, a Liberty Media é muito mais flexível nesse quesito do que a gestão anterior da Fórmula 1. Então vamos ver, vamos ver, mas a Ferrari deve correr de azul. Vamos ver, só falta a Ferrari estar fazendo esse estardalhaço todo e no final ser uma faixinha mesmo azul. Mas vamos acompanhar, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!